Durante pouco mais de um mês, a campanha para arrecadação de alimentos, idealizada pelos policiais militares Márcio Vietolter e Ana Carla Balbinotti, chegou a 10 toneladas de alimentos. Com a ajuda da comunidade patobranquense, o resultado final foi um sucesso. A gente não imaginava ter um apoio tão grande que a gente teve da comunidade, dos nossos amigos aqui de Pato Branco. Então, inicialmente, a nossa campanha tinha a intenção de arrecadar 3 mil quilos de alimentos e mais mil litros de leite. Então, nós passamos de 10 toneladas. Então, nós só temos a agradecer toda a recepção que nós tivemos, todo o apoio da comunidade que nos auxiliou e nos enganjou nessa campanha de alimentos. A ideia inicial foi a gente arrecadar algum alimento que auxiliasse na alimentação de quem está necessitando, porque coisas básicas como arroz, feijão, macarrão, leite para as crianças. E o pessoal começou a ajudar com cesta básica, com a bolachinha para crianças. Até eu, quando cheguei aqui, fiquei muito surpresa, porque eu não já sabia da quantidade que a gente já havia calculado, passado das 10 toneladas. Mas, ao chegar aqui e ver tudo isso, fiquei muito emocionada, surpreendente mesmo. A campanha foi realizada em parceria com o Céu das Artes e do Esporte, que inclusive ficará responsável pela distribuição dos alimentos para as famílias atendidas e que mais precisam nesse momento. A gente já vem, né, há alguns anos com essas famílias, junto aí ao Céu das Artes, ao Clássico do Oeste. Conhecemos praticamente todas as famílias aqui da Zona Sul. Claro, com essa oportunidade e com essa grandeza dos alimentos que a gente está recebendo, a gente vai conseguir oportunizar mais famílias. Nós, com pouca experiência, é a primeira campanha que a gente realizou, mas fomos muito bem atendidos todos, em todas as residências que a gente foi buscar. Cada quilo de alimento, cada centavo que a gente recebeu, que destinamos aí para os alimentos, para nós é uma honra muito grande. A entrega oficial dos alimentos, feita pelos policiais militares ao Céu das Artes, foi realizada na tarde desta terça-feira.